Bom, em relação ao episódio do Datena com os Ateus, acabei de fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal. A denúncia foi baseada na Lei nº 7.716, de 89, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E o artigo 20 diz assim, Então, eu queria sugerir que todos fizessem, Essa denúncia. Aqui, por exemplo, temos o site do Ministério Público Federal. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Então, eu posso colocar aqui toda a descrição. E coloquei alguns vídeos aqui das pessoas que também gravaram vídeo, isso é importante. Então, eu acho que a gente não pode deixar isso passar batido, não. Todo mundo tem que denunciar. Quanto mais denúncia, melhor. Aqui tem um blog aqui do Bully Voador. Tem várias dicas interessantes, né? Inclusive, essa que eu fiz. Vamos aumentar aqui, ó. Bom, depois vocês dão uma olhada com calma no blog. Então, o caminho tem que ser essa denúncia criminal. Porque dá até para fazer uma denúncia cível. Ele poderia, quem sabe, até ser condenado por danos morais. Mas, assim, se envolve dinheiro, ele tem dinheiro. Até aquele episódio lá que ele cometeu o preconceito contra um travesti. Tinha uma notícia falando que ele poderia pagar uma multa de 50 mil. Só que 50 mil não é nada para o Dateno. Para quem ganha mais de meio milhão, isso aí não é nada. Tem que ser criminal. Tem que ser condenado a pena de reclusão. Nem que seja regime aberto, mas pelo menos de alguma coisa. Vamos sujar a ficha do Dateno. Então, eu peço que todos os ateus, né, façam essa denúncia. Peguem os links aqui na descrição embaixo. E continuem enviando vídeos. Quem não gravou, se puder gravar, colocar sua opinião, mostra a cara. Continua protestando. Vamos encher a internet disso. Porque não é uma coisa que deva ser esquecida, né. Já está passando os dias e não vamos deixar a poeira baixar. Tá bom? Então, denuncio o Dateno.